Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário vocês escolheram para estudar. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos e eu venho por meio desse vídeo compartilhar algumas informações com vocês a respeito de redação, com ênfase no modelo Enem. Assim como vocês, eu sou estudante, fui aluno do Centro Educacional 6 e para mim é um prazer poder fazer parte da caminhada educacional de vocês, especialmente nesse contexto difícil que a gente se encontra, da pandemia, do isolamento social, no qual se mostra impraticável e desafiador estudar em casa. O comodismo e o conforto acabam atrapalhando bastante na nossa produtividade, mas quero que saibam que vocês não estão sozinhos e para o que precisar podem contar comigo. Bem, dito isso, sejam bem-vindos aos confortáveis e agradáveis estúdios de minha casa e vamos começar. Quando falamos em fazer uma redação, é interessante a gente conhecer o nosso examinador, conhecer a pessoa que vai ler a nossa redação e pontuar ela. Então, basta saber que a redação do Enem, ela é pontuada, ela é avaliada com base em critérios. Esses critérios são as competências. Existem cinco competências, eu vou falar delas de maneira rápida para que a gente possa falar da estrutura com um pouco mais de detalhe. A competência 1, ela vai falar do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É importante a gente ter um ênfase nessa palavra aqui, formal. Quando eu falo em modalidade escrita formal, eu quero dizer especificamente que dois pontos me são interessantes. Os períodos bem construídos e organizados e a escolha vocabulário. Saber construir períodos é interessante para a prova do Enem. O que é isso? É eu saber elaborar frases, eu saber colocar as minhas ideias em frases, em palavras, de maneira que fique tudo coeso. Em que minhas ideias, elas cumpram a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E que a minha ortografia seja interessante, seja correta dentro do proposto por mim. E a escolha vocabular, ela acaba abrangendo alguns equívocos dentro da cabeça do estudante. Por exemplo, não é conhecer palavras bonitas, não é usar palavras de alto calão, rebuscadas dentro de uma redação. Não é apenas isso. É interessante conhecer palavras bonitas? Sim. Porém, essas palavras, elas têm que se encaixar naquilo que a gente quer dizer. Não adianta eu usar uma palavra que seja super rebuscada, super sucinta, mas essa palavra, ela não se encaixa na frase que eu estou querendo dizer e acaba ficando um pouco solta. Sabe? Acaba confundindo o examinador. E por deixar ele confuso, a nossa nota acaba não sendo tão alta. Não é bom deixar a marca de informalidade ou oralidade. Como assim? Por ser o domínio da modalidade escrita formal, eu não devo usar as palavras coloquiais, não devo usar o vocabulário informal da língua portuguesa, não devo utilizar abreviações impróprias, como por exemplo, usar o também abreviando em TBM. Isso não existe em redação, parece um pouco absurdo, mas acontece. Na hora da prova a gente fica um pouco nervoso e pode acabar acontecendo. Então, fiquem atentos a isso. Vamos à competência 2. A competência 2, ela vai tratar de desenvolver o tema. E desenvolver o tema quer dizer ter argumentos. Dentro da redação ENEM, os nossos argumentos têm que atender a três tipos de critérios. Eles têm que ser legítimos. Legítimo quer dizer verdadeiro. Ou seja, não adianta eu inventar um argumento que não existe. O examinador vai saber que o argumento não existe e vai acabar abaixando um pouco a nossa nota em relação a isso. O argumento tem que ser pertinente, ou seja, ele tem que estar relacionado ao tema, a um dos eixos temáticos. Um pouco mais para frente a gente vai tratar do que são eixos temáticos, mas eu já adianto. Eixo temático são os pedaços do tema. Por exemplo, estou falando da preservação dos recursos hídricos no Brasil. Se o meu argumento não tiver a ver com os recursos hídricos no Brasil, eu estou fugindo do tema. Por isso, que o examinador, ao ver que o nosso argumento não atende o critério de ser pertinente, ele vai acabar dando um decréscimo na nossa nota aí. E o argumento também tem que ser produtivo. Ele tem que contribuir para a validação do ponto de vista. Ou seja, ele tem que ser relacionado àquilo que eu estou defendendo no meu tema. Se eu estou falando de violência contra a mulher e eu estou falando que a violência contra a mulher é algo ruim à sociedade brasileira, o meu argumento tem que ser, digamos assim, coeso com essa ideia. Entende? Não adianta eu falar uma coisa e o tema está querendo que eu fale outra. Então, o argumento tem que cumprir esse tripé aí. Ser legítimo, pertinente e produtivo. A competência 3 vai falar da organização e interpretação das informações dadas pelo tema. Como assim? É saber organizar as nossas ideias na escrita. É muito fácil a gente falar sobre um tema. Se eu perguntar para vocês, ah, me fala o que você acha sobre o bullying. Você vai falar que o bullying é prejudicial ao desenvolvimento do jovem, visto que causa traumas e... E tá, 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 tá. Mas você tem que saber organizar isso dentro do texto. Como a redação que o Enem nos propõe, ela entra na construção dissertativa argumentativa, existem três tópicos básicos que tem que atender essa redação. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. A competência 3, ela vai basicamente falar da organização textual. Esse tópico de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente chama de estrutura textual. Eu vou trabalhar isso com vocês um pouco mais à frente. A gente tá apenas introduzindo o critério de correção que o avaliador do Inep usa para corrigir as redações do Enem. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. É bem similar à competência 1, só que a competência 1, ela quer dizer... Eita, já acho, risquei aqui sem querer. A competência 1, ela fala de vocabulário, ela fala de períodos bem construídos. A competência 4, de certa maneira, ela se relaciona a isso. Porque, por exemplo, na competência 4, eu vou demonstrar que eu sei usar as palavras que eu conheço. Não adianta eu conhecer palavras bonitas e não saber usá-las. Então, eu tenho que construir a minha argumentação com base em uma construção sólida dentro da língua formal da língua portuguesa. Da língua portuguesa, perdão. Depois de um ponto final, sempre deve haver um conectivo. A gente vai trabalhar os conectivos, mas desde já eu acrescento para vocês. Sempre que a gente termina um período, a gente deve colocar um ponto final e acrescentar uma palavra conectiva que vai linkar o que eu disse antes e acrescentar o que eu disse depois. É meio que, como o próprio nome já fala, uma conexão. Entende? Para que o nosso texto não fique bagunçado. Que haja organização no nosso texto por meio desses mecanismos linguísticos. Devemos evitar a repetição exagerada de palavras. A principal palavra que a gente repete sem perceber é a palavra que. O examinador chama isso de queísmo. Por exemplo, eu estou falando do combate às doenças nocivas. Por exemplo, a dengue. A dengue é uma doença que se mostra maleficiosa à saúde humana. Que é prejudicial, tá, 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 tá. E vou repetindo um monte de quê. Isso acaba fazendo a nossa nota cair. Tudo bem? E como eu já disse na competência 1, evitar palavras rebuscadas que não se encaixam no texto. Isso aqui é fundamental. É o básico. É o princípio. É interessante usar palavras bonitas na redação? Sim. Desde que elas se encaixem no contexto em que a gente esteja escrevendo. Tem que se encaixar na nossa construção frasal. Beleza? E por último, a competência 5. A proposta de intervenção. Aqui em Brasília, é muito fora do comum as pessoas falarem proposta de intervenção. A gente conhece isso como conclusão. É o último tópico da nossa redação. Lembra? É a redação dissertativa argumentativa. Primeiro tópico. É a introdução. Os dois segundos parágrafos. Os dois parágrafos seguintes, perdão. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E o último parágrafo da nossa redação é a proposta de intervenção, mais conhecida como conclusão. Mais pra frente a gente vai ter uma aula mais detalhada acerca dessa proposta de intervenção. Mas só deixo algumas coisas no ar pra vocês já irem refletindo. Porque a conclusão tem que responder a 5 perguntas. Eu vou solucionar um problema que a redação do Enem vai trazer. Por exemplo. Ah sim, isso é fato. A redação do Enem sempre vai trazer um problema pra gente. Sempre vai ser uma questão problemática. Aí eu vou estar falando no meu tema sobre preservação dos recursos hídricos. E na proposta de intervenção, eu tenho que propor uma solução pro problema que o tema está me trazendo. Eu tenho que dizer quem vai fazer essa solução. Qual será a solução. Como essa solução será feita. Qual a finalidade dessa solução. E se existir uma informação a mais pra complementar o meu texto. Por exemplo. Quero falar dos recursos hídricos, né. Vou falar nessa ordem. ABCDR. Quem vai fazer a solução. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente propor o menor desperdício de água por meio da construção de técnicas que propiciem o melhor aproveitamento da captação de águas pluviais para que se consuma menos água em território brasileiro. Digamos assim. Foi uma solução criada na hora, mas deu pra vocês entenderem mais ou menos. Tudo bem? E aqui, chega ao tópico final do nosso primeiro encontro, que é falar da estrutura da dissertação. Eu já pincelei um pouco, já plantei algumas sementes na cabeça de vocês sobre essa estrutura, falando das competências. Mas vamos falar isso aqui de maneira mais detalhada. A introdução, ela possui algumas metas. Eu tenho que apresentar o meu tema, né. Isso aqui é interessantíssimo, é importantíssimo. E muita gente acaba esquecendo, por isso que a nota acaba caindo bastante. Por exemplo, o Enem, ele vai trazer uma frase pra você resumir o tema da redação, né. O tema, ele vem resumido em uma frase. Por exemplo, os caminhos para o combate do preconceito racial. Você vai começar a sua redação apresentando esse tema com outras palavras. Por exemplo, o preconceito racial é presente na historiografia do Brasil, desde a colonização, na qual foram trazidos diversas raças de negros africanos para o trabalho escravo em lavouras açucareiras. Digamos assim, pronto, apresentei o meu tema dentro de um contexto. Interessante. Ponto final, conectivo. Vou apresentar a minha tese. Toda redação tem que ter uma tese. O que é essa tese? Você vai dizer se o tema que o Enem está te propondo, ele é bom ou é ruim, e vai propor uma solução muito genérica pra ele. Esse juízo de valor é dizer se é bom ou é ruim. Por exemplo, ainda falando dessa parte da questão racial. Vou fazer uma tese meio aleatória só pra vocês entenderem. Nesse sentido, o cenário do preconceito racial é totalmente prejudicial à sociedade brasileira. E agora eu vou fazer a solução genérica. E demandem intervenções que amenizem as consequências advindas disso. Pronto. Uma solução genérica. Eu não falei como será feito, nem nada. Eu só falei que precisa de uma solução. Precisa de intervenção. Ponto final. Aí eu vou apresentar dois argumentos. Argumento 1 e argumento 2. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar do argumento 1. Segundo parágrafo do desenvolvimento, vou falar do argumento 2. E a conclusão? Eu preciso apresentar soluções pra esses argumentos. Vou fazer uma paráfrase da tese. O que é uma paráfrase? Eu vou dizer a minha tese, a tese com outras palavras. A tese foi essa que eu disse aqui em cima. Eu vou citar ela aqui embaixo de novo com outras palavras. Por exemplo, lá em cima eu falei que o preconceito racial é prejudicial. Lá embaixo eu vou falar assim. Portanto, ou então em suma, em síntese, é evidente que o preconceito racial atrapalha o desenvolvimento social dos brasileiros. E por isso, demanda ações que mitiguem esse problema. Ponto final. Fiz uma paráfrase da tese. Eu disse a tese com outras palavras. Aí eu vou solucionar o que eu falei no argumento 1. Respondendo aquelas mesmas perguntas, né? Quem vai fazer? Como vai fazer? Por meio de que vai fazer? E a finalidade. E vou solucionar o argumento 2. Respondendo as mesmas perguntas. Quando eu solucionar os dois argumentos, eu vou acrescentar uma frase de fecho. Por exemplo, Dessa forma, garantir-se-á uma sociedade melhor, mais coesa e mais igualitária. Ponto final. Simples. Uma frase simples. Tudo isso que eu falei pra vocês parece ser um pouco, digamos assim, um pouco coisa de outro mundo, né? Visto que é uma estrutura totalmente diferente, que vocês ainda não conhecem. Mas essa foi apenas uma aula introdutória. A gente vai bater um papo melhor com o tempo. Eu vou tratar desses tópicos de redação de maneira mais detalhada. Vou falar especificamente da introdução, depois especificamente do desenvolvimento, depois especificamente da conclusão também. Eu queria fechar esse nosso primeiro encontro, visto que a gente está em período de quarentena, indicando algumas leituras pra vocês. Leituras que são interessantes de a gente usar em redação também. Primeira, o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um livro interessante, não é um livro maçante de se ler. Literatura brasileira, modernismo. Segundo, o livro Sentimento do Mundo, Carlos Drummond de Andrade. Esse livro tem PDF, os dois têm, na verdade, do Google. É um livro de poemas, na qual vários desses poemas vocês podem usar em redação. É sempre bom a gente ter um acervo de argumentos e repertórios pra se usar em qualquer tema de redação possível. Tem o livro Olhos da Água, da Conceição Evaristo, que é um livro de contos. É um livro de pequenas histórias sobre o cotidiano, que também são muito interessantes de a gente usar em redação. Tem história falando sobre preconceito racial, sobre pobreza, sobre coisas do cotidiano, que, às vezes, quando a gente está sem ideia sobre o que usar pra ratificar nosso argumento, é interessante se ter na manga. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Esse livro é muito bom pra se linkar com a música Cota Não é Esmola, da Bia Ferreira, porque é um livro que fala, conta a história de uma negra que cresceu na favela e catava lixo pra sobreviver. E ela mesma escreveu o livro, tá? É um relato. Vidas Secas, acho que vocês já ouviram falar desse livro em algum momento do Ensino Médio. Ele é muito coringa pra se usar em redação, ele cabe em muitos temas, porque ele não fala só da seca do Nordeste. É um livro que fala, realmente, de vidas secas. Fala de precariedades da vida, de dificuldades em certas faculdades da vida também. É muito interessante usar ele em vários temas. E o último, o Cortiço, do Aloysio Azevedo. É um repertório muito chave também, quando a gente está sem ideia sobre o que falar frente a temas muito difíceis. São leituras interessantes. Eu tenho alguns desses livros dobrados, em quantidade dobrada. Se interessar algum de vocês, eu posso emprestar. Essa prateleira de livros toda está disponível pra empréstimo. É um projeto que eu tenho, então... É o que eu disse no começo do vídeo. É importante vocês saberem que nesse período de quarentena vocês não estão sozinhos. Vocês podem contar comigo pro que precisar. E eu vou estar sempre aqui pra ajudar vocês também. De maneira presencial, virtual, pro que der e ver. É isso, gente. Esse foi nosso primeiro encontro. Mais pra frente, vamos tratar de maneira detalhada sobre essas partes da estrutura e falar sobre alguns repertórios legais de se usar em redação também. Valeu, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.